Esse é o Democracia na Teia, nós estamos recebendo hoje o Marcelo Rezende, é um prazer Marcelo receber você aqui, agradeço o convite, mais uma emissão do Democracia na Teia à distância, remotamente, ainda não ultrapassamos essa situação e é um prazer receber você aqui, a gente conversar um pouco aí, principalmente ao redor de temas como religião, teologia, mundo contemporâneo, né, que você transita. Eu queria, Marcelo, começar a nossa conversa, se tudo bem para você, já que estamos aqui gravando remotamente por conta da pandemia, o que você acha? Eu já escutei muito, tá? Eu até conto, logo no começo da pandemia, eu escutei de uma menina que trabalha no caixa, na padaria perto da minha casa, que ela falou assim, professor, o senhor não deve acreditar em nada não, mas eu acho que essa pandemia é porque a gente anda enchendo muito o saco de Deus. Ela usou essa expressão, a gente anda enchendo muito o saco de Deus, né? Então, assim, o que você acha dessas interpretações, digamos assim, mais imediatas da experiência que a gente está passando, à luz da ideia das pragas do Egito ou do Apocalipse? Como você pensa isso, sendo teólogo e tal e pastor? Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Uma pena que tem que ser à distância, né? Seria bem mais gostoso se a gente pudesse estar junto, batendo papo. Mas também, por outro lado, eu tenho a oportunidade de receber vocês aqui na minha casa também, né? Então a gente está junto aqui numa conversa bem gostosa, né? Isso é muito bom. Eu, num ponto, eu concordo com o que ela falou. Eu acho que a gente tem enchido muito o saco de Deus mesmo, sabe? Isso é uma verdade, não é? Só que assim... Há muito tempo, né, Marcelo? Há muito tempo, há muito tempo. Eu concordo nesse aspecto com o que ela falou. Mas assim, eu sou teólogo, mas eu sou pastor e eu lido sempre com as pessoas, eu estou sempre no contato direto com as pessoas no meu trabalho pastoral. E esse tipo de leitura da realidade é a leitura mais comum que a gente encontra, porque ela é muito cômoda, é muito fácil a gente enxergar os acontecimentos projetando toda a responsabilidade numa figura de um ser todo poderoso que olha para a humanidade, pune a humanidade de acordo com os desagrados e um ser com quem a gente pode se relacionar em termos de barganha para poder tentar reverter o quadro daquilo que acontece à nossa volta. Esse é um raciocínio, é uma leitura muito mais fácil, porque exime a gente de toda a responsabilidade daquilo que acontece, né? Então, um vírus, ele adquire uma proporção de uma pandemia, não porque políticas públicas, políticas sanitárias foram decididas de maneira equivocada, não porque as pessoas através de uma prática baseada até mesmo no negacionismo da realidade da doença se expõem ao vírus de maneira inadequada. É muito mais fácil a gente entender Deus como responsável por tudo isso, né? E essa é uma leitura, como eu falei, ao mesmo tempo que ela é baseada no fato de eu acreditar que existe um Deus todo poderoso, que controla tudo aquilo que acontece na Terra, que decide o destino de toda a humanidade, que mexe todas as engrenagens, que olha o planeta como se fosse seu tabuleiro de xadrez e fica ali brincando no seu Big Brother cósmico, né? Ali, não tem mais o que fazer, o negócio dele é tentar aqui minimizar o tédio divino através ali dessas coisas que acontecem com a humanidade. Além dessa ideia, isso também vai me levar a um relacionamento até mesmo... Eu não digo muito utilitário com esse Deus, né? Porque isso está na raiz da espiritualidade mais primitiva da humanidade, da espiritualidade mais pagã, por assim dizer. É uma força divina com a qual eu posso realizar uma espécie de negócio, né? Então, assim, eu imagino Deus por trás da pandemia, eu penso dessa forma, eu reconheço o poder que ele tem, mas ao mesmo lado é um poder que pode ser controlado por aquilo que eu faço. Eu não tenho responsabilidade nesse processo. Então, o que eu devo fazer para que esse quadro seja revertido? E aí veio naquele comentário que ela disse, né? Olha, Deus está de saco cheio da humanidade. Então, o que a gente deve fazer para que Deus olhe para a gente com carinho? O que a gente deve fazer para que ele retire a mão dele sobre nós? O que a gente deve fazer para que, de alguma maneira, a intervenção dele agora seja favorável a nós, né? E aí vai uma série de scripts que líderes religiosos e outras pessoas vão colocando de acordo com aquilo que elas têm como a base teológica delas, da compreensão que elas têm de Deus, né? Mas esse é um raciocínio muito cômodo, né? É, Marcelo, você, quando eu fiz o gesto de Deus tirar a mão de cima de nós, você me lembra, e você sabe muito bem disso, uma imagem muito comum na Bíblia hebraica, o Velho Testamento, né? A ideia de que Deus põe a mão sobre alguém e há sofrimento nesse processo, de certa forma. E você me fez pensar, na tua fala, quando você se referiu a uma visão muito utilitária, né? Ou negociar com Deus, é como se esse tipo de interpretação da pandemia seria uma espécie de teologia da retribuição, né? Ainda que meio que inverso, o que é completamente contrária à teologia hebraica antiga, né? A teologia hebraica e a própria essência da teologia cristã. Isso é uma coisa totalmente desconhecida nas escrituras, né? Nas escrituras, a gente vê, existe sim cenários de praga, existem cenários de juízo divino, existem intervenções pontuais de Deus na história, mas o que a gente vê hoje dentro dessa teologia da retribuição que você mesmo falou é uma hermenêutica completamente equivocada e até mesmo uma exegese errada de textos que tratam dessas questões. Porque quando a gente olha, por exemplo, a dinâmica da história da Bíblia, e eu sempre gosto de falar isso para as pessoas, eu procuro ensinar isso para as minhas comunidades, né? Para as pessoas com as quais eu tenho contato, a gente tem que enxergar a narrativa da Bíblia como um todo, não como muitos outros, até mesmo alguns evangélicos hoje fazem, eles enxergam a Bíblia toda fragmentada, partida, né? Um testamento contra o outro, economias divinas, dispensações divinas, e por aí vai. Mas quando você enxerga a narrativa da Bíblia como um todo, você vê Deus se relacionando com a humanidade em termos de alianças. Ele vai fazendo alianças com a humanidade. E o grande objetivo de uma aliança, a própria palavra em hebraico, berit, ela tem a ver com amarrar, não é? Você amarra, você une duas pessoas, não é? E embora seja uma aliança diferenciada, porque você tem um ser num ponto, num extremo da aliança, que é completamente o outro, totalmente diferente, além da nossa compreensão, além da nossa realidade, ele se relaciona conosco, ele desce a nossa realidade, ele se expressa na nossa linguagem. Mas o objetivo disso tudo é conduzir a humanidade num caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de relacionamento com ele, de crescimento. Por isso que a melhor imagem para descrever o relacionamento de Deus com a humanidade é de pai e filho, não é? Eu sou pai, eu tenho meus filhos. Agora, a cada equívoco dos meus filhos, eu vou derramar uma praga apocalíptica sobre eles, sabe? Ou então eu vou querer que eles retribuam para mim, para que eu me sinta o amado, me sinta valorizado, de acordo com aquilo que eles estão realizando na vida prática deles? De maneira nenhuma. Então, na Bíblia, nós não vemos essa teologia da retribuição. Muito pelo contrário. Existe, sim, em determinados momentos, a causa e o efeito, a consequência de determinadas decisões, não é? Quando Deus faz uma aliança com Israel, ele põe assim, olha, eu coloco a bênção e a maldição diante de vocês. Mas quando você vai analisar quais são as maldições que a Bíblia traz ali para Israel, quando Israel se afastasse do relacionamento de Deus, você olha, você vê que Israel estaria sujeito a todas as contingências que as nações em volta sempre estiveram sujeitas o tempo todo. A fome, a doença, a invasões, a guerra, a pragas, a pestes. Então, na verdade, a maldição, entre aspas, seria simplesmente Deus retirar a proteção dele sobre Israel quando Israel decidisse que não queria mais essa proteção divina. Então, não é assim uma intervenção do juízo punitivo de Deus porque ele se sentiu ofendido, preterido, deixado de lado, vaidoso, ciumento. Esse é muito mais um Deus grego, não é? Por assim dizer, do que o Deus das Escrituras Hebraicas, não é? É mais um Zeus do que Deus, por assim dizer. É, a imagem do xadrez, inclusive, é muito a imagem do Zeus na afimografia, né? Jogando xadrez. Agora, quando você falou dessa... A gente sabe que no Velho Testamento, como falam os cristãos, ou a Bíblia hebraica, que Deus faz intervenções na vida de Israel. Inclusive, a teologia judaica, mesmo contemporânea, entende a eleição como sendo parte disso. Quando se fala que os judeus são um povo de sacerdotes, ou que os judeus seriam menos livre-arbítrio, no sentido de que Deus intervém continuamente. Mas eu queria... O teu comentário me despertou uma curiosidade. Você como pastor e você como teólogo, né? Há alguma hermenêutica que ajude as pessoas a entenderem quando Deus intervém na vida delas individualmente? Eu imagino que, para um pastor, isso deve ser um terreno gigantesco de prática interpretativa, não? Com certeza, com certeza. Essa é uma das perguntas mais recorrentes, né? Quando Deus intervém, o que é de Deus, o que é do homem, a ação divina, não é? Eu acredito que, sim, Deus intervém. Eu sou um homem de fé, eu creio nisso. Eu acredito que Deus intervém, sim, na vida das pessoas. Mas, na maioria das vezes, eu enxergo o nosso caminho também sendo construído por nossas próprias decisões, por nossas próprias vontades. E aquilo que eu aprendi do meu relacionamento com Deus, aquilo que eu aprendi da minha prática do Evangelho, aquilo que eu encarnei na minha compreensão da justiça, de acordo com os referenciais divinos, né? E, principalmente, aí vem o que eu sempre uso na minha vida e procuro colocar para as pessoas. Eu sou cristão. E, por ser cristão, eu tenho na figura de Jesus a figura do Messias. E eu entendo Jesus como a revelação de Deus na história. Isso de acordo com a própria forma como o Novo Testamento, por assim dizer, enxerga a pessoa de Jesus. E se eu tenho nele a revelação de Deus na história, é através da prática, da ética, do etos de Jesus que a gente tem essa referência para a gente poder viver a vida. Entende? Então, assim, quando eu procuro encarnar na minha vida esses valores, quando eu procuro viver dessa forma, quando eu procuro me entender como um agente do reino de Deus presente aqui no mundo, eu vou construindo a minha história, eu vou vivendo as consequências. E, ao contrário do que a teologia de retribuição e até mesmo a tão famosa teologia da prosperidade ensina hoje em dia, quando você abraça esse etos do Evangelho, quando você abraça essa compreensão da vida de acordo com essa visão das Escrituras, e eu falo assim do Evangelho, mas eu também falo das Escrituras Hebraicas, porque Jesus era judeu, e ele viveu a interpretação dele das Escrituras Hebraicas, e os seus apóstolos e os que seguiram também viveram essa interpretação das Escrituras Hebraicas à luz da figura dele como Messias. Então, eu não vejo uma contradição aqui entre essas leituras. Mas, assim, quando a gente procura encarnar isso na vida, a gente se coloca contra um sistema de valores que a sociedade apresenta. Então, abraçar o Evangelho não é de forma alguma você viver uma teologia da prosperidade ou você viver essas intervenções divinas para te colocar de uma forma, assim, privilegiada em relação aos demais. Pelo contrário, você vai andar na contramão de muita coisa. Então, você tem que estar disposto a entender que você, por excelência, se torna um ser da contradição, um ser da revolução, um ser da subversão, por assim dizer, quando você abraça esse estilo de vida. Entende? Então, assim, as intervenções de Deus, no meu modo de enxergar, elas são muito mais subjetivas, interiores, elas são muito mais janelas de compreensão que Ele vai abrindo na nossa mente, na nossa alma, à medida que a gente vai compreendendo essa realidade à luz da Escritura, do que simplesmente a manipulação dos fatos exteriores a mim. Entende? Porque esse é o grande problema, né? A gente pensa o seguinte, para que Deus se manifeste, para que eu enxergue a mão divina, para que eu veja Deus agindo, Ele tem que mudar o meio exterior, quando a proposta da Bíblia não é essa, muito pelo contrário. Eu gosto muito de um Salmo, o Salmo 84, pelo menos ele tem essa numeração no catálogo protestante, da Bíblia protestante dos Salmos, né? Que há uma diferença na numeração católica, na numeração protestante, né? E na Hebraica. Na Hebraica também. Mas o Salmo 84, no catálogo ali numérico do Saltério protestante, há um verso dele que diz assim, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, que faz dele a fonte da sua confiança, porque ele, quando passar pelo vale, ele faz do vale árido um manancial. Do coração dele transborda um manancial. Quer dizer, o cara vai estar no vale árido, ele vai estar no meio da desgraça, mas interiormente ele caminha um caminho plano. Porque a maturidade dele, a interpretação dele, a autoconsciência e a certeza que ele tem desse relacionamento com Deus dá segurança pra ele poder enfrentar a vida. Então eu acredito que esse é o maior benefício que a gente pode conseguir adquirir dessa compreensão de Deus. Não enxergar Deus como aquele que manipula os fatos pra poder punir a humanidade, porque tá de saco cheio da humanidade, como as pessoas pensam, né? E muito menos achar também que por uma vez que eu abracei essa agenda divina pra minha vida, eu vou ser automaticamente protegido, beneficiado, reconhecido, vou ser próspero e por aí vai, entende? Então eu acredito que uma coisa muito mais em mim do que ao meu redor que acontece. É, é claro que a sua fala ela tá profundamente dentro da tradição agostiniana, que era um leitor dos salmos, né? Porque quando a Agostinho fala nas confissões, ó beleza infinita, tarde de conheci, tarde de te amei, mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo, certo? Então, essa ideia de que você, esse texto é belíssimo, né? De que você encontra Deus dentro de você. Agora eu queria fazer uma pergunta um pouco histórica, assim. você é adventista, né? Sim. E, assim, os adventistas são conhecidos por guardar o sábado, como se fala, inclusive, no mundo judaico, né? Shomer Shabbat, que é uma expressão, né? É alguém que guarda o sábado, né? Shomeret, a mulher que guarda o sábado, né? E é, na verdade, a expressão, como você disse, que alguém é religioso, é usando essa expressão, né? O guardião do sábado. E os adventistas são adventistas do sétimo dia, como se fala, né? Qual seria, então, a diferença, o que faz com que os adventistas sejam diferentes dos protestantes em relação a isso? E faria dos adventistas cristãos mais próximos da tradição hebraica, judaica, nesse sentido, como é que fica? Por que o sábado? Sim. É claro, para o judeu é muito claro, mas, assim, por que o sábado do ponto de vista cristão específico dos adventistas? O sábado, ele foi, se você toma as escrituras por base, ele é santificado por Deus. E até mesmo, né? A frase famosa que todo Kabbalat Shabbat é repetido pelos judeus, é Baruha Tadonai Mecadesh HaShabbat, né? Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, que santifica o sábado. Quer dizer, o sábado foi santificado por ele, a princípio, não foi nem pela humanidade, ele santifica o sábado. Quando a gente lê o relato primordial lá do Gênesis, da história ali, diz que ele santifica o sábado, e ele faz isso quando não havia nenhum judeu, nenhum cristão, quando não havia nenhuma denominação, quando não havia nenhuma divisão teológica, ali é simplesmente Deus e a humanidade. A igreja adventista, ela muitas vezes é colocada, no passado isso foi muito mais, hoje nem tanto, mas no passado a igreja sempre foi colocada como um braço meio que sectário do movimento protestante, do movimento evangélico, exatamente por ter certos costumes que aproximam muito o discurso adventista do discurso da prática judaica. E por que isso? Eu enxergo exatamente o oposto, o contrário, não como um braço sectário, mas eu vejo até como o resultado de um processo do espírito protestante, por assim dizer. Porque, dentre tantas motivações da reforma, porque há várias, mas dentre tantas as motivações da reforma, qual era o objetivo dos reformadores? Era poder resgatar uma prática cristã mais próxima do paleocristianismo, do cristianismo original. Era retirar todas aquelas camadas de tradições, de tradições, de concílios, de ideias determinadas ali por papas, por filósofos e por teólogos e conseguir resgatar a essência. E, claro, quando o Lutero começa com a reforma, ele não tem nem tempo de vida e nem condições para poder levar avante esse projeto. E você tem outros reformadores que cada um vai abraçando uma característica ou uma linha dessa verdade, entre aspas, por assim dizer, para poder fazer dela a sua bandeira de restauração. Então você tem, por exemplo, os anabatistas que vão defender o batismo por imersão, o batismo adulto, ao contrário do batismo por aspersão ali que a igreja praticava. Você tem aqueles que vão abraçar uma leitura diferente da comunhão. Não é a transubstanciação católica, nem a consubstanciação luterana, é o símbolo do pão. E você tem Zwinglio que faz isso principalmente, com a teologia dele ali do sacramento e tal. Cada um vai abraçando uma bandeira de restauração. E você tem a reforma radical, que vai mais além do que isso, a reforma radical. Eles vão querer romper completamente com todo o status do cristianismo oficial. E vão até mesmo alguns grupos questionar a própria natureza de Cristo, a natureza da divindade, por aí vai. Para tentar resgatar algo que no entender deles fosse mais genuíno, mais verdadeiro, mais próximo. O movimento adventista, embora tenha nascido no final do século, ali, né, na virada do século dezoito e dezenove, a igreja adventista, ela foi organizada oficialmente como igreja, é uma igreja americana, e ela foi organizada em 1863, mas ela nasce de um dos reavivamentos americanos que acontecem ali no iniciozinho do século dezenove, o segundo grande reavivamento americano. Ela vai aparecer como um dos movimentos ali presentes. E ela tem esse espírito, baseado na reforma e também uma grande influência da reforma radical, de tentar resgatar um cristianismo mais próximo do original. E quando você volta ali, pelo menos hoje, a gente consegue ter um pouquinho de informação a respeito de como eram os cristãos ali do primeiro século, né, a gente consegue ter pelo menos alguns lampejos ali da prática deles, alguns estudos conseguem trazer isso pra gente. O judaísmo, ele tinha uma influência muito forte na prática dessas comunidades, até mesmo as comunidades que foram fundadas fora do território de Judá, né? Uma das grandes questões do primeiro século era se os cristãos de origem gentílica, aqueles que não eram judeus, deviam ser circuncidados ou não. Sim. Entende? Essa é uma das grandes questões. Porque o entendimento deles é assim, a circuncisão, ela garante a entrada do indivíduo ao pacto de Deus com Abraão. O Messias foi prometido dentro desse pacto de Deus com Abraão. Então, pra que o Messias, ele tenha realmente poder efetivo na minha vida, pra que eu receba o Messias e o reino dele na minha vida, eu necessito entrar no pacto de Deus com Abraão. Então, essa era a grande questão que foi levantada. E Paulo é um dos primeiros que vai se opor a isso, porque ele entende o contrário. Ele entende que a aliança de Deus feita através do Messias é anterior a todas as outras. Tudo é consequência disso. E o Messias não é consequência de Abraão. É o contrário, ele fala. Entende? Então, uma vez que eu recebo o Messias, eu já tô dentro desse pacote, por assim dizer. Então, assim, eu vejo no primeiro século os primeiros cristãos vivendo essa prática desse judaísmo muito mais forte do que a gente pode imaginar e conceber hoje em dia. Então, a Igreja Adventista, com essa ideia de procurar resgatar a essência da fé, e esse é um pensamento genuinamente reformador, ela não trai o ideal da reforma, muito pelo contrário, ela vai ser um resultado desse pensamento, desse processo. Mas a gente também tem que entender o outro lado, né? O cristianismo, desde as suas origens e principalmente quando ele se torna uma religião basicamente institucional, constantiniana, imperial, ele vai romper com tudo aquilo que ligava o movimento cristão à sua essência judaica. Ele passa por um processo de dejudaidização, certo? Eu posso falar assim, sabe? Ele vai fazer essa limpeza, por assim dizer. Ele vai criar uma teologia supercessionista, né? A igreja, ela agora substitui Israel, ou então, no século XIX, o que se torna muito popular no meio evangélico, a teologia das dispensações, como eu já mencionei agora há pouco aqui, né? Deus tem um tipo de relacionamento com a humanidade em cada momento da história, e a igreja cristã, na verdade, ela só veio a existir porque Israel rejeitou Jesus como Messias, a igreja tem um plano B de Jesus, por assim dizer, de Deus, por assim dizer. Então, essas ideias que hoje influenciam muito, até mesmo o próprio texto, o volume do livro que a gente chama de Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento, essa ruptura, essa divisão que existe hoje em dia, ela não é uma ruptura original, ela não é uma divisão original, até porque os primeiros cristãos, eles se validavam na leitura que eles faziam das escrituras hebraicas, na continuidade da promessa de restauração. Porque o Messias é um conceito hebraico. Claro. Porque o Messias é um conceito hebraico. O domínio de Deus é um conceito hebraico. Sim. Agora, dentro disso que você estava falando, das relações entre o judaísmo, o cristianismo, e me lembrei, inclusive, de como Lutero se referia à filosofia como a prostituta grega, que a influência da filosofia do cristianismo e que as reformas religiosas são sempre reformas em nome de voltar às origens. Isso é muito interessante, no sentido de que no começo era mais puro, no começo era... Isso em todas as religiões aparece uma característica como essa. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Você falou que a Igreja Adventista já foi vista como um tanto secretária dentro do braço protestante e evangélico. Por outro lado, ela é vista como filha de uma reforma mais radical, de um avivamento, de uma ideia de voltar ao que era, digamos, o cristianismo, no paleocristianismo no primeiro século, que é um período difícil de se fazer trabalho arqueológico e tal, inclusive de texto. Mas, assim, como você vê a possibilidade do diálogo interreligioso, Marcelo? Eu digo isso pelo seguinte, porque no mundo como o mundo ocidental, pelo menos, grosso modo, que você tem a prevalência da democracia e, portanto, você tem uma prevalência da política sobre qualquer outra coisa, mesmo no sentido institucional, como que você vê a viabilidade e o alcance, não a viabilidade, mas o alcance do diálogo interreligioso? entre as diferentes fés e o ponto de vista teológico. Por exemplo, eu lembro da época, antes do Bento XVI virar Papa, Ratzinger, melhor dizendo, virar Papa, havia um debate entre católicos que era uma discussão de que o diálogo interreligioso do Ratzinger e que o João Paulo II, então, estaria imbuído desse tipo, era um diálogo interreligioso em que a ideia era que, no final das contas, todos fossem ao Vaticano, inclusive os protestantes que haviam rompido com a Igreja Católica, inclusive dentro do domínio cristão, que todos voltassem ao Vaticano de alguma forma e eu tenho amigos teólogos católicos que desciam o cacete nessa visão de diálogo interreligioso que vinha aí do Ratzinger e contaminava o papá do João Paulo II e depois o próprio Bento XVI, que é o mesmo Ratzinger. Como que você vê? Porque a necessidade de conviver com o diferente é um dos temas chaves da democracia, que hoje em dia está muito difícil, inclusive, graças, inclusive, em parte às redes sociais. Elas não são, como diria um filósofo aristotélico, elas não são a causa primeira disso, a causa primeira é o próprio ser humano, mas elas são uma causa ocasional, como diria, sei lá, Malbranche no século XVII, uma causa que estava ali, foi criada e acabou agenciando a causa primeira, que seria a própria natureza humana que tem dificuldade de conviver com o diferente. E aí as redes sociais transformaram isso num fenômeno quase geológico da polarização. Agora, como que você vê o diálogo interreligioso teologicamente, do teu ponto de vista, do ponto de vista adventista, cristão? Qual é o alcance dele? É possível se pensar uma inculturação a ponto de dizer que, no final das contas, todas as religiões são a mesma coisa? Como que você vê isso? se você partir como referência para esse diálogo interreligioso de uma base, de um discurso identitário, baseado na doutrina, baseada na sua visão de Deus ou na sua própria verdade, é praticamente impossível você ter um discurso assim. Ou você vai ter um ecumenismo, entre aspas, que é esse que você falou, onde é assim, vamos abraçar a todos conquanto que todos se tornem como eu sou. Aí eu estou disposto a receber a todos. Não é mesmo? E isso vai partir do discurso identitário, doutrinário, cultural, teológico, da minha própria visão. Porque a grande dificuldade é você conviver com o diferente, como você mesmo diz. Por outro lado, eu falo agora por mim, pela minha própria experiência como pessoa, como indivíduo. O fato de ser adventista e já ter, assim, na minha própria prática cristã, algo diferente dos demais cristãos, me ajuda a olhar com certa sensibilidade aquilo que também é diferente. Entende? Porque eu sempre sou questionado por muitas coisas que eu faço, que eu vivo, que eu pratico, sabe? E eu sou forçado na minha própria prática a olhar o outro com uma outra lente para poder entender também o ponto de partida da visão que ele tem de si mesmo e do mundo. Uma das marcas do adventista que você mesmo mencionou aqui é a questão do sábado, né? Quando você olha o texto do mandamento do sábado na Bíblia, o que muitas pessoas falam é o seguinte, olha, o adventista ele guarda o sábado porque ele é legalista, né? Ele guarda o sábado porque ele acha que ele vai fazer isso para ser salvo, para ir para o céu, né? Um absurdo o negócio desse, né? Mas, assim, o texto do mandamento do sábado ele vai unificar a humanidade numa coisa só. Porque a referência dele é o ato da criação. Então, assim, você tem Deus como a fonte de tudo e diz assim, olha, porque em seis dias ele fez, no sétimo dia ele descansa, portanto, ele diz, não fará nenhum trabalho, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu animal, nem o estrangeiro, nada. Quer dizer, aos olhos do Criador, todos vocês são uma coisa só. Você está emanado com a criação, você está emanado com a humanidade. Pelo menos um dia da semana você vai viver esse estado edênico daquela realidade que foi perdida. Então, assim, como adventista eu carrego dentro da própria essência minha de visão de mundo a ideia de que todos nós somos um só. Eu sou um só integrado à natureza, eu sou um só com a humanidade. Então, assim, o diálogo interreligioso ele é impossível se eu partir de uma teologia dogmática. Mas quando eu entendo que há muito para se aprender, há muito de Deus também, há muito da revelação de Deus, eu posso até usar uma expressão assim que pode não ser compreendida por aqueles que são mais fundamentalistas, mas há muito da revelação de Deus é só argumentada em outras culturas e em outras religiões. Eu tenho amigos que são judeus, eu tenho amigos muçulmanos, eu frequentemente viajo para Israel, eu vou para Israel já há mais de 10 anos, eu levo grupos para lá, eu tenho amigos lá, eu tenho grupos de estudos com judeus, com muçulmanos, e a coisa que eu mais tenho prazer é aprender a respeito de Deus da experiência deles, é ouvir o que eles falam, é entender como eles enxergam. E isso tem me enriquecido profundamente como pessoa, como ser humano, sabe? Então, quando você começa a entender isso, e Paulo diz isso, ele fala assim, olha, se você conhece o Messias, se você está nele, não tem mulher, não tem homem, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre, é tudo uma coisa só, ele fala. É claro que isso é um sonho utópico quando você olha a realidade da sociedade à nossa volta, mas eu acho que se eu parto num diálogo religioso, não com a ideia de ser proselitista, porque esse é o grande problema, o ecumenismo ele é só uma maneira bonitinha de poder esconder uma intenção proselitista por trás do discurso, daquele que tem uma força cultural, sociológica e histórica muito maior para se impor sobre o outro. Então, esse é o falso ecumenismo que a gente vê muitas vezes sendo pregado hoje em dia, não é? Mas quando eu parto para um diálogo que é baseado não na imposição de um conceito, de uma doutrina, mas um diálogo de testemunho da minha percepção de Deus, ele pode ser sim um diálogo teológico, não simplesmente baseado numa questão muito mais subjetiva, devocional, experiencial, mas um diálogo, um diálogo sim teológico, porque eu aprendo a respeito dessa visão de Deus. Esses dias eu estava lendo Bhagavad Gita aqui, com a minha esposa em casa, e com meus filhos também ali, eu estava lendo alguns trechos, e eu fiquei admirado com muita coisa que eu vi lá. Eu já tinha lido já antes no passado, sabe? E eu já tinha até grifado algumas coisas ali no texto, e eu estava lendo ali, eu falei assim, olha, lendo isso daqui, eu consigo ter assim, janelas de abertura de compreensão a respeito da realidade do homem diante de Deus, diante da divindade, da espiritualidade, em textos muitas vezes que eu não consegui ter essa percepção lendo a própria Bíblia que eu conheço tanto, sabe? Então a gente sempre aprende, então quando você não se impõe como dono da verdade, mas quando você abre o seu coração na humildade de fazer uma troca e também de testemunhar o que você recebeu, porque o diálogo, ele é uma via de mão dupla, não é? Eu não vou só ouvir, mas eu também vou compartilhar. Então quando a gente está disposto a trocar essas nossas percepções, os nossos conceitos, as nossas leituras, as nossas interpretações, a gente cresce. Só que isso é muito difícil. Como você disse, as redes sociais, elas impõem muitas vezes um padrão daquilo que a espiritualidade é hoje em dia, daquilo que Deus é hoje em dia, as vozes mais simplistas da interpretação das coisas, elas são muito mais ouvidas, então hoje é muito complicado, infelizmente, hoje é muito complicado, tudo porque tudo se tornou muito politizado, tudo se tornou muito choque cultural, guerra cultural, então diálogo interreligioso, infelizmente, ele acontece, claro, mas é muito raro, principalmente na estrutura do que a gente vê hoje em dia sendo realizado como expressão de espiritualidade de diálogo. Uma última coisa que eu queria te perguntar, que o nosso tempo já está acabando, a Igreja Adventista tem avançado no uso de ferramentas digitais, como muitas religiões e muitas igrejas têm feito uso de ferramentas digitais? Sim, sim, a Igreja Adventista, desde o início, ela sempre teve um diálogo muito profícuo com os meios de comunicação, o primeiro programa evangélico, por assim dizer, no Brasil, pela televisão e pelo rádio, foi o programa Adventista, era a chamada voz da profecia, passava no rádio e muita gente no passado ouvia e a Igreja foi muito conhecida por intermédio disso. E a Igreja, ela tem canal de televisão, ela tem plataformas nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e várias outras mídias sociais, ela sempre procura se comunicar de maneira dinâmica com as pessoas. eu acho que a gente tem que usar, obviamente, todas as ferramentas de comunicação que a gente tem para poder compartilhar. Eu vejo dessa seguinte forma, o chamado do Evangelho não é você transformar o outro a sua imagem em semelhança, mas é você ser como Jesus disse, ser sal da terra, ser luz do mundo. Eu ainda tenho no meu coração, tem gente que pode até me achar um pouco sonhador demais, mas como diz aquela música, eu não sou o único, ainda bem, tem gente que sonha também, mas eu ainda acredito que a igreja, e não falo que a igreja como instituição, mas a igreja como comunidade, é a maior ferramenta de poder de transformação da sociedade. Eu não espero isso dos governos, eu não espero isso da estrutura política que a gente conhece, eu não espero isso daquilo que a gente viu durante toda a história como sendo realizado em nome de Deus, em nome da fé, quando você tem um poder de cima para baixo que se impõe em nome de Jesus. Mas eu acredito que todas as transformações, elas acontecem através da comunidade transformada pela visão do Evangelho, a comunidade que se doa, que se entrega, que procura viver o ideal do amor cristão. E uma coisa interessante que eu lembrei agora, falando disso, nas pandemias do passado, a gente vê isso na Idade Média, em vários momentos, os cristãos se destacavam não como aqueles que acusavam a sociedade como responsável dos juízes divinos ou coisas do tipo, mas eles se destacavam por ser aqueles que ajudavam os que padeciam dos males, das enfermidades. Você pode perceber que em muitas pandemias os cristãos foram aqueles que trabalharam para poder minimizar o sofrimento, para poder ajudar aqueles que sofriam, para poder amparar aqueles que tinham seus entes levados ali pela pandemia, pelas guerras, pelas dores. Então isso sempre foi característico. Quando se perguntava por que vocês fazem isso pelos outros? Eles diziam o seguinte, porque Jesus deu a vida dele por nós e o mínimo que a gente faz também é dar a nossa vida por aqueles que ele ama. Porque como diz aquele versinho que a gente aprende nas escolinhas dominicais da vida aí, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então esse ato de entrega, de se doar, de praticar a ética do amor na vida é a essência de tudo. Então eu acredito nisso, eu vejo dessa forma. E eu acredito que o que pode hoje melhorar e transformar a sociedade é essa visão de compartilhar aquilo que é bom. E as ferramentas são as mais diversas. Você pode usar as redes sociais para isso, você pode usar ministérios, projetos, enfim, a estrutura que a gente tem institucional, embora ela não seja originária da Bíblia e daquilo que a gente vê como sendo o processo histórico cristão do início, mas a instituição ela pode ser usada para o bem se você tem pessoas que estão dispostas a isso, não em impor a visão delas, mas em colaborar para transformar um pouquinho a nossa realidade e a nossa volta. Muito obrigado, Marcelo, foi um prazer conversar com você. Prazer também. É um prazer. Eu agradeço aqui a Larissa por ela ter feito essa ponte para a gente e muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Espero um dia a gente poder sentar e bater um papo presencialmente, não assim à distância. Você mora em Jacareí também? Não, não, eu moro em São Carlos agora. Ah, em São Carlos, tá. Eu estou em São Carlos agora e eu sou transferido de tempos em tempos para lugares diferentes. Eu não sei onde eu vou estar daqui alguns dias, mas por enquanto eu estou em São Carlos. Todo adventista que eu conheço mora em Jacareí e eu acho que todo mundo que mora em Jacareí é adventista. É, mas muitos são, muitos são. Por causa da TV, né? A TV adventista ela está sediada lá em Jacareí, né? E foi lá que eu conheci a Larissa também, né? É, eu imagino. Obrigado, Marcelo, foi um prazer. Eu te agradeço, viu? Prazer enorme também. Até mais. Deus abençoe vocês todos. Até mais. Tchau, tchau.